Liguei, boa! Caraca, conseguimos jogar videogame mesmo com a mãe proibindo, cara! Mano, a gente vai tomar muita porrada, velho. Fala, amigos, aqui é o Fileonite. Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Hello Virtual Mother, velho. O jogo da mãe do mal. Muita gente gostou desse jogo aqui no canal. Eu resolvi trazer mais uma parte da mãe malvada, que proíbe o filho dela de fazer tudo nas férias. É horrível isso, né? Sim, eu sei. Então vamos jogar. Se é novo no canal, goste de Skyro Teacher, Evil Nun, Granny, Mr. Meat e outros jogos de terror, se inscreve e ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias a meio-dia aqui no canal, beleza? E mesmo se eu tô bem nojo com você, entra a meio-dia que tem vídeo novo no canal. Beleza? Vou dar um play game aqui, a gente vai entrar aqui na fase 6 e bora lá, velho. Bora lá, mano. Tem alguma coisa a ver com videogame essa questão aqui? Hum... O que a nossa mãe vai fazer, velho? Não proíbe ele de jogar videogame, mãe. Não pode proibir seu filho de jogar videogame. Ah, tá mandando ele estudar na vez de jogar videogame. Não, mãe. Por favor, cara. Deixa eu jogar, velho. Please. Eu quero jogar, mano. Por que você tá mandando eu estudar? Pelo amor de Deus, você é uma mãe muito ruim, velho. Eita, pega. Tá aqui o pai. Ok. Calma. Agora ferrou. Ele não vai embora, velho? Vou correr. No lugar onde se encontra, velho? A parte do videogame. O joystick, o controle. Peguei. Abre a porta, abre a porta. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Eu tô com medo, velho. Porque eu tô achando que vai dar ruim, mano. Mãe. Mano. Que mãe que proíbe o filho de jogar videogame, cara? Não pode fazer isso. Joguei minha vida, velho. Vocês não podem fazer isso, cara. Quem concorda? Comenta aí embaixo. Não pode. E a mãe tá aqui, velho. Não, ela tá aqui. Onde que ela tá? Porta fechada. Porta aberta. Ela viu. Ela me 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 viu ou não viu? Ela entrou no quarto. Mãe, eu tô fazendo a minha lição. Please. Na verdade, eu não sei onde que tem que ir, velho. A gente tem que procurar o videogame. A gente tem que jogar o videogame. Ok. A gente já tá com o controle na mão. Nosso objetivo é só chegar no videogame, ligar o videogame e jogar. Sem ela ver a gente. Ok. Pra ela, a gente já vai ter feito a lição. Quem nunca fez isso na vida? Fingiu que tinha feito a lição pra ir jogar videogame. Eu já fiz isso várias vezes. Mas não pode. Mas eu fiz. Até hoje eu faço, eu acho. Ela tá aqui, né? Não, ela foi embora. Beleza. Calma. Aonde que é o quarto que joga videogame, velho? Preciso de uma chave. Ok. Deve estar ali embaixo com o pai, velho. Se pá, tá ali embaixo. Aqui é onde que a mãe tá, né? Ai, meu Deus. Desci, 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 desci. Aonde que tá essa chave, cara? Deixa eu abrir aqui. Aqui também não tá. Beleza. A gente tem que achar essa chave pra jogar videogame, cara. Mano, eu só quero jogar meu videogame. A lição eu já fiz. Mentira. Mas a gente vai fazer um dia, velho. Eu só preciso jogar meu videogame primeiro. O pai, velho. Sério que você vai ficar aí na porta, senhor? Sério que você vai ficar na janela? Ok. Bora. Eu vou tentar passar por aí sem dever... Mano, ela é em cima, se pá. Ou será que é aqui? Porque aqui é a sala de videogames. Na verdade, eu acho que... Se eu não me engano... Não, velho. Não, pai. Eu tô jogando... Mano, velho. Eu já fiz minha lição, cara. Que parte que vocês não entenderam é que eu já fiz minha lição. Eu tenho que jogar videogame. Por quê? Jogando videogame... Eu vou aprender mais que nem escola. Sério. Não sei. Talvez. Bora. Ok, ok, ok. Entramos aqui na sala do... Vamos jogar videogame. Ok, ok, ok. Eu preciso ligar aqui na eletricidade. Liguei. Boa. Caraca. Conseguimos jogar videogame mesmo com a mãe proibindo, cara. Mano, a gente vai tomar muita porrada, velho. A gente vai tomar muita porrada. Não. Conseguimos. Cara, no final ela acabou nem vendo que a gente acabou. Jogando videogame e deixou a lição de lado. Ok. Não façam isso, senão vocês vão morrer na casa de vocês, velho. Vocês vão tomar muita porrada, velho. Não faz isso. Aqui é um jogo. Aqui a gente não toma porrada. Mas na vida real, velho. Pô. A gente toma muita porrada. Ok. Bora pra próxima fase. Vamos ver o que vai acontecer, velho. A gente tá lendo quadrinhos. Ok. Jack, como você espera de chegar em qualquer lugar na vida se você não estudar? Cara, ela não deixa a gente fazer nada da vida. Nada que a gente goste. A gente não pode jogar videogame. A gente não pode ler quadrinhos. A gente não pode fazer nada. Que isso, senhora? Não faz isso com seu filho, coitado, mano. Ele tá de férias. Tá de férias no horário de pra estudar, velho. A gente tem que ler quadrinhos e jogar videogame. Hello? Cadê ela, velho? Vamos entrar aqui. Possivelmente deve estar aqui, velho. A gente precisa encontrar a chave. Olha os videogame aqui, mano. É um PS4, velho. O que ele tem? Legal. A gente tem que achar a chavota pra gente entrar na outra porta. Aqui é a chave, não é? Não. Vou fechar essa porta aqui, porque senão a gente vai morrer, velho. Fechei. Abri aqui. Ok. Aqui é o banheiro oco. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui também. Cadê essa chave, men? Ela vai voltar aqui. A chave deve estar lá embaixo com o pai dele, velho. Aqui em cima não tá, mano. Não tá em nenhum lugar aqui, velho. Ela tá voltando. Ela tá voltando. Ela tá voltando. Calma, eu vou vir pra cá. Beleza. Ela vai entrar diretamente aqui ou lá? Acho que é aqui que ela entra, né? Vamos ver. Calma. Eu tô com medo de tomar umas cintadas, velho. Isso que tá me dando medo. Eu acho que ela vai entrar por lá mesmo. Ou não. Calma. Calma. Ela tá ali. Beleza, 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 beleza. Eu vou abrir essa porta. Vamos descer. Tá ali embaixo. Ai, nosso pai tá aqui. A chave ali, achei. What the fuck? Corre, corre, corre. Ai, caramba, velho. Eu nunca fui tão ninja em fugir dos meus pais assim, que nem eu tô fugindo nesse jogo. Ok, ok, ok. A chave... Mano, a chave tá bem aqui, ó. A gente precisa ir lá pegar. Só que o pai dele tá ali. A gente vai ter que ir muito no... No shill, velho. Calma. Calma. A gente vai dar uma de ninja aqui, velho. Calma. Vai pra lá, father. Ok, ok. A chave, a chave, a chave, a chave. Peguei a chave, peguei a chave, peguei a chave. Bora, bora, bora. Será que é aqui? Não, não é aqui. Onde que a gente precisa ir agora, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo primeiro. Eu vou dar uma olhada em tudo, velho, pra gente não se perder depois. Aqui é a cozinha. Beleza. Será que ela escondeu o nosso quadrinho, velho? Será que foi isso que aconteceu? Eita, eu fechei a porta. Não era pra ter fechado. O que é isso? Ah, a gente vai jogar sinuca, velho. Ok, a gente vai jogar bilhar. Na sala de jogos. Só que é o seguinte, o nosso pai tá aqui, né? Olha lá. Então, o pai é o seguinte, eu já fiz minha lição, tudo certinho, só que eu quero jogar agora. Eu vou entrar, velho. Deu certo! Conseguimos! Mais uma vez fugimos do estudo no jogo e conseguimos jogar um game diferente, que agora foi bilhar. Primeiro videogame, agora bilhar. Eu não sei como que a mãe não pegou o taco do bilhar e deu na nossa cabeça, velho. Vai fazer lição, moleque. Tipo assim, não sei como. Tem algumas mães que é louca assim, velho. Joga chinelo, faz tudo isso. Não sei. Tem umas loucas, velho. Bora, next. Ok, o que a gente tá fazendo agora, velho? Hum, a gente tá lendo algum livro. Sentado, de boa, com a perninha esticada em cima da mesita ali. Eu não estou estudando mais. Eu não estou perdendo o meu filme favorito para esses livros boas. Ele falou, pra que estudar se eu estou lendo o meu livro favorito? Ok. Ok. O que eu tenho que fazer agora? Não sei. E, mano, falando de chinelada que a mãe joga, velho. Uma vez eu estava... Eu aprontei, sério. Minha mãe jogou o chinelo. Vou bem no meio das minhas costas, velho. Parece que, tipo, o chinelo tem imã. Ele segue filho. Chinelo do filho, velho. Tem imã. Você joga, ele vai certinho nas suas costas, velho. Eu não sei o que acontece. Ok, meu dog tá aqui. O que eu tenho que fazer, man? Olha, dogzito. Olha. O que a gente tem que fazer agora, mano? Oh. Não sei, velho. Deixa eu ver aqui. Ai, que susto, cara. Cara, que susto, mano. O pai do Jack tava aqui. Encontrei um controle de televisão, velho. Agora ferrou, porque ela tá vindo pra cá. Será que é pra ligar? Ah, ela sentou. Sério que ela fez isso? Bem no meio do corredor. Não dá pra ligar essa TV? Mano, ela sentou no meio do corredor. Isso, vai embora, senhora. Please. Não tem como eu pular daqui de cima, não, velho. Acho que não. Ela tá vindo pra cá, velho. Ferrou. A gente tá muito ferrado. Fechei. Não, ela foi pro quarto do menino. Ok, eu tenho que ligar o Wi-Fi. Vamos, vamos. Onde que é o Wi-Fi, velho? Eu tinha visto alguma coisa aqui na parte da cozinha, cara. Será que é aqui? Tá fechado. Calma. Calma. Eu tinha visto alguma coisa aqui, velho. Cadê? Aqui, ó. Wi-Fi. Beleza, ligamos o Wi-Fi. Agora é só a gente voltar lá pra parte do quarto. Ai, o pai tá ali. Calma, calma, calma. Sério. Banhar de pai deve ser pior, velho. Mais forte. Ok. Ok, ele foi embora. Foi embora. Bora, 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 bora. A mãe tá andando. A mãe tá andando. Ela tá lá fora. Bora, 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 bora. Mais uma vez a gente vai... Ai, conseguimos. Oh, boa, mano. Pra que fazer lição? Se a gente pode assistir TV. Muito bom esse jogo, velho. Muito bom. Tem várias fases ainda pra ser completas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não façam isso em casa, porque senão você vai tomar várias chineladas voando na sua cara. Não faça isso. E, mano, gostei muito do jogo. É bem legal. Bem legal mesmo. Seu objetivo é fugir da lição de casa nas férias. Isso que é interessante. E o moleque é bem ninja mesmo, porque ele sai correndo ali por trás dos pais dele. Ele sai correndo pro outro lado, que nós é o moleque, no caso, né? A gente tem que correr mesmo e se escondendo. É bem ninja e no final ele consegue o que quer no final dos níveis, cara. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam. Comenta se vocês gostaram do vídeo. Comenta o que vocês acharam do jogo em si, desses novos níveis. E comenta se já aconteceu alguma coisa assim, que a sua mãe já ficou muito puta com você também. Comenta aí que eu quero saber, beleza? Então é isso. Obrigado por tudo. Se é novo no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho que eu posto o vídeo. Todos os dias. Dê seu like. É muito importante. Porque quando você dá o like, o vídeo é divulgado para pessoas que não são inscritas. Valeu. Falou. E fui. E de novo. Não façam isso em casa. Senão vocês vão apanhar muito. Não façam. Fui. 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 Fui.